Hoje à tarde, o ex-técnico do Ferroviário, Marcelo Veiga, morreu por complicações da Covid-19. Sobre esse assunto, eu falo com o repórter Carlos Henrique Costa. Carlos, Marcelo tem uma trajetória extensa e importante para o futebol, especialmente para o Ferroviário, né? Boa noite para você. Exatamente, Bianca. Boa noite para você, boa noite a todos. É com tristeza que a gente dá essa notícia, né? Marcelo Veiga, que passou cerca de um mês internado na Santa Casa de Bragança Paulista por conta da Covid-19. Você falou em trajetória importante no Ferroviário. Ele esteve aqui como jogador no final da década de 80. Foi dele, inclusive, ele que jogava de lateral esquerdo. Foi do Marcelo Veiga o gol que deu o título estadual ao Ferroviário em 1988. Depois, já como treinador, ele iniciou a carreira aqui no Tubarão da Barra, rodou pelo país. E no ano passado, ele voltou para cá como treinador para substituir o Marcelo Vilar. Não teve uma boa atuação. Teve seis jogos à frente do Tubarão da Barra e apenas uma vitória. Depois foi para o time paulista, né? Para o São Bernardo disputar a Copa Paulista. Foram 21 jogos e nove vitórias. E aí ele já tinha uma situação bem mais favorável por conta desse surto que teve lá em São Paulo. Ele foi acometido pela doença. E, infelizmente, Bianca, amigo da Companhia Nacional da Cidade, o Marcelo Veiga não resistiu. Informações sobre velório e enterro ainda não foram divulgadas. Volto com você. Infelizmente mesmo. Carlos, obrigada por suas informações. Já, já.